Olá, eu sou a Ana Germac do Pausa para um Café e feliz 2018! Esse é o primeiro vídeo do canal em 2018. Então nada mais justo do que começar com Hora do Café respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram. Eu postei uma foto lá no meu Instagram e pedi para vocês deixarem suas dúvidas. Eu responderia aqui nesse vídeo. E vocês deixaram muitas perguntas legais. Eu estou impressionada. Então eu vou tentar responder o máximo possível nesse vídeo. Vamos lá. A Gia Costa me fez uma pergunta que me fazem muito. Que é por que Itália? Por que eu gosto tanto da Itália? Eu tenho família italiana. Na verdade a minha família tem ascendência italiana. Então eu acho que está meio genético isso. Mas eu sempre tive curiosidade pela cultura italiana. Eu sempre gostei de histórias que se passassem na Itália. Eu sempre gostei da língua italiana. Eu sempre achei bonito. Então eu acho que foi uma coisa que foi só crescendo. Não teve um motivo específico. E não teve um porquê. Não teve algo assim. E só foi tudo se juntando. E hoje é isso que vocês conhecem. Brandon Well Books perguntou. Qual personagem fictício você mais se identifica? É muito difícil isso. Porque eu gosto muito de vários personagens. Eu acabo me identificando com o outro em pequenos detalhes. Não tem um personagem assim que fala. Nossa, sou eu. Então é meio difícil. Mas eu acho que um personagem que eu me identifico muito é o Ronnie de Harry Potter. Porque eu gosto do jeito dele. E ele é engraçado. Ele é meio medroso. E sempre tem alguma zoeira. E eu acho que o Ronnie... Enfim, eu me identifico muito com o Ronnie. O Rafael Caldeira me perguntou se eu pretendo um dia escrever um livro. Quem não sabe, eu já escrevo. Eu escrevo contos. Eu já publiquei alguns contos. Inclusive, vocês podem comprar o livro Insanas no Kindle. Tem um conto meu lá. Que é o Psycho Killer. Que é um conto de... Suspense, digamos assim. E Girl Power. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E sim, eu pretendo escrever livros. Eu quero... Só que eu gosto muito de escrever contos. Então provavelmente esse ano. Que é uma das minhas resoluções de 2018. É escrever mais contos. E publicar na Amazon. E começar a soltar mais contos pra vocês. Ou enfim, soltar no blog. Em algum lugar, gratuitamente. Porque eu gosto de escrever essas histórias. E eu acho que elas não devem ficar paradas. Então vamos lá soltar essas histórias pro mundo em 2018. Então aguardem. Leituras e Universo perguntou. Qual o seu crush literário da vida? No momento, eu tô num crush com o rapaz de Otylander. O Jamie. Jamie Fraser, né? Não que eu tô lendo. Mas tô assistindo a série. Então rolou um crush ali. E ele do livro também não vale, né? Mas eu acho que meu crush literário da vida é o Tyler Durden. Porque eu adoro um caos, entendeu? E o Tyler é maluco, pirado. E sei lá, eu adoro o Tyler, gente. A Instante da Ju perguntou se eu prefiro meu cabelo loiro ou moreno. Eu não sei. Eu gosto de mudar, sabe? Eu gosto de me permitir mudar. Mas no momento, eu tô curtindo muito meu cabelo do jeito que tá. Diário de Vanessa perguntou. Ana, adoro seus vídeos. Gostaria de saber com quantos anos você começou a ler. E quem te inspirou a criar um canal no YouTube. O canal hoje existe por causa da Bruna. Porque eu tinha canal, mas eu não postava. Então Bruna Miranda é tipo mãe desse canal. E ela que me incentivou a voltar e gravar e fazer as coisas. Então esse canal existe por causa da Bruna. Mas antes eu já fazia vídeos. Fazia vídeos com os amigos meus. Tenho vídeos de entrevista com alguns autorizantes. Enfim. Mas eu não postava e não publicava muito. Porque eu tinha vergonha. E eu falo, olha os meus vídeos antigos. Eu falo, pelo amor de Deus, como é que vocês assistiram aquilo? Não que hoje esteja 100%, mas a gente vai mudando. E se sentindo melhor na frente da câmera. E eu comecei a ler bem novinha. Eu lembro que meu primo, minha mãe, na escola sempre me incentivavam a ler. Então eu sempre gostei de histórias. Eu sempre estive ali envolvida com histórias. Mas eu lembro exatamente de um dia que eu peguei um livro e comecei a ler sozinha. É claro que eu já tava aprendendo a ler. Era um livro de escola, assim. E eu comecei a ler. Minha mãe falou, nossa, ela tá lendo, sabe? Então... Então lá, acho que foi aí com uns 7. 7 anos aí. Que eu comecei a ler mesmo. Primeiro ano, eu acho. Segundo. Se você pudesse go to write a vida de alguém, quem seria? Putz, eu acho que eu gostaria muito de escrever a vida dos meus amigos, sabe? Porque daí, às vezes eu fico, tipo, querendo que algo aconteça pra eles. De bem, assim, sabe? Tipo, eu ia arrumar uns crush pra minha amiga, sabe? Ia arrumar uns empregos. Eu gostaria de escrever a vida dos meus amigos. Isso ia ser legal, sabe? Eu ia fazer uma boa comédia. Beijo, Carol. Beijo, Edu. Essa pergunta foi da Nicole. Sunflake. Qual língua você tem interesse em aprender? Japonês. Eu tenho muita vontade de falar japonês. Queria aprender, mas eu acho que é difícil. Japonês e alemão eu queria aprender. É o Mayara. Se você estivesse em um futuro como em Fahrenheit 451 e pudesse escolher salvar apenas 5 livros, que livros você esconderia com você? Divina Comédia seria, com certeza, um clássico que eu levaria abraçada em Deus o livre. Não deixaria queimar nunca, porque vocês sabem, é o meu livro preferido da vida. Amo Divina Comédia e tal. E eu acho que Divina Comédia, putz, é difícil. Mas eu acho que eu ia pegar, tipo, alguns clássicos muito importantes, assim. Mesmo que eu não tenha lido, pra que eu pudesse, tipo, conhecer, sabe? Acho que Guerra e Paz. Eu ia pegar de um de cada nacionalidade e fazer, tipo, uma biblioteca, tipo, não toque nela, assim. Eu acho que seria mais ou menos assim. Mas eu não sei quais livros, sabe? Provavelmente eu tentaria pegar o que eu conseguisse salvar. Feito Coice de Mula perguntou como eu conciliei o seu emprego e vida de youtuber. Que não deixa de ser um emprego. Mas você entendeu. Entendi. Eu tento e vou fazendo. Eu, tipo, acho que o maior problema em conciliar é que, às vezes, eu... Se eu deixar de gravar, tipo, ficar um tempo sem gravar, eu acabo perdendo a vibe de gravar. Vou ficando sem vontade de gravar. Então eu tento fazer mais vezes, fazer mais vídeos, mesmo que eu não poste eles. Eu tento estar sempre gravando e tentando, tipo, manter esse costume, essa rotina de gravação. Eu acho que a rotina é o que mais funciona pra mim. Então eu tenho dia pra gravar, eu tenho dia pra fazer roteiro. Eu tenho os horários, tudo certinho, porque eu gravo e o meu irmão edita. Então os vídeos tem que estar prontos antes pra ele editar. Então a gente precisa ter um cronograma. Se não tiver cronograma, se não tiver vídeo pronto já, as coisas não andam e eu não consigo conciliar. Eu sei que alguém perguntou aqui mais pra frente. Eu trabalho com a BBTV, que é uma network aqui do YouTube. Eu trabalho em casa, home office. E eu trabalho com o Nerdsetera, que eu faço social media lá na 8bits. Então, são três empregos praticamente. Como eu consigo? Não sei. Não tendo vida, às vezes, né? A gente tem que escolher. Eu acho que esse momento é o meu momento de trabalhar. É o momento que eu tô com energia. Então eu procuro focar em coisas que são importantes pra mim no momento. Como trabalhar e fazer essas coisas. Life Isa Polaroid perguntou com o que você trabalha, tipo, além do YouTube. Enfim, respondi. Eu nem vi que a pergunta tava logo embaixo. Mas com isso tudo, é um pouquinho de cada coisa. Eu sou formada em marketing. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre a minha faculdade. Então eu trabalho mais com publicidade, marketing, vendas, social media. Trabalhei muito tempo com social media, ainda trabalho. Faço frilas de redação, inclusive, manda frilas. A Katia C. Marques perguntou. Adoro a sua participação em podcasts. Eu também adoro podcasts. Ando sentindo a sua falta. Tem algum projeto para o podcast do Pausa? Sim! E aí, essa pergunta veio no momento certo, porque ontem a gente anunciou, ontem em relação ao dia que eu tô gravando, a gente anunciou o Primeira Regra, que é o podcast do Pausa para um Café. Ele é uma criação do Rafael do Literário Cast e com a gente do Pausa. Os mesmos criadores de Literário Cast e Pausa para o Café em 2018. Primeira Regra. Enfim, a Primeira Regra é um podcast nosso com a ideia de falar sobre vários assuntos. A gente se sentia um pouco limitado no Literário Cast, por só falar sobre literatura, por ter esse literário no meio. Então a gente se juntou aí para fazer coisas diferentes. Principalmente vai ser o Rafael e um convidado, então, para falar sobre um tema, um especialista naquele tema. E a gente vai começar aí já em 2018. Esse mês talvez já tenha podcast, então fique ligado, siga a gente em todas as redes sociais. A Primeira Regra no Twitter. Primeira Regra no Facebook. www.primeiraregra.com.br Hilton89, Bittencourt. Oi, Ana. Quando você for para a Itália, quais os pontos turísticos você gostaria de visitar? Primeiro, já imagino você na cidade de Florença. Beijos para ti. Beijão para você também. Eu tenho muita vontade de conhecer alguns lugares bem clássicos, mas tem algumas cidades bem pequenininhas na Itália que eu tenho vontade de conhecer. Tem umas que tem, tipo, quadros pela cidade toda. Eu tenho vontade de ir para aqueles lugares mais isolados da Itália. Eu tenho vontade de fazer a Costa Malfitana. Eu tenho vontade de conhecer a Florença inteira e fazer, tipo, um tour de Vina Comédia, assim, tipo, onde o Dante andou, o que ele fez. Tenho vontade de fazer. Imagina um dia a gente ficar muito famoso, aí a gente faz uma viagem com os inscritos do Pausa, fazendo os caminhos do Dante. Nossa, meu Deus do céu, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Seria muito legal, inclusive. Fica a dica aí. Uma agência de viagem. Leva a nós para a Itália. Seria maravilhoso, né? Quem você estuparia uma viagem na Itália comigo? Talvez ninguém. Mas tudo bem, né? Não precisa contar daí. A Bia Silva perguntou se eu pudesse morar em apenas uma cidade da Itália e outra cidade no mundo para visitar uma vez por ano, quais seriam? Se eu pudesse morar em uma cidade, provavelmente eu escolheria Roma, porque eu gosto muito de Roma. Eu conheço algumas pessoas de lá, tipo, de amigos de internet, de conversar, de blogueiros, youtubers, enfim. Então, acho que eu me sentiria mais em casa em Roma. E se eu pudesse escolher uma cidade do mundo para visitar, provavelmente eu escolheria alguma cidade mais exótica, algo, sei lá, eu gosto muito da Grécia, não sei, algum lugar bizarro, Japão, Tóquio, tenho vontade de conhecer Tóquio. A Fernanda Vagas perguntou como surgiu o interesse pela leitura e a ideia de criar o Pausa. Eu sempre gostei de ler. Sempre. Tipo, desde pequenininha, não que eu seja muito grande hoje, mas eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de literatura, eu sempre gostei de histórias, eu sempre inventei histórias, eu sempre estava procurando alguma coisa, né? Enfim. E o Pausa nasceu com um grupo de amigos, ele antes era um blog de teorias, que a gente postava textos, e quando eu entrei na faculdade, eu li HP Lovecraft, eu queria muito conversar com alguém sobre aquilo, e a minha família não lê muito, meu irmão não lê, minha mãe lê muito pouco, quase nada. Então eu não tinha com quem conversar, eu fiz um post, e aí começou o Pausa literário, digamos assim, foi por causa de HP Lovecraft. Qual o seu melhor momento com a literatura? Eu gosto muito de quando eu descobri Chuck, e quando eu conheci a Divina Comédia, sabe? Quando eu me interessei a estudar mais, eu acho que foi um marco muito importante pra mim. Tanto que hoje vocês me conhecem por Divina Comédia e Paula, Nick, né? Flúvia Rocha perguntou, quem você colocaria no Inferno do Dante? Eu acho que as pessoas se colocam lá sozinhas, eu não preciso me prometer nisso. O Luiz Gustavo Souza perguntou se você fosse escrever um livro, qual seria o título e sobre o que seria a sua história? Eu já tenho um livro escrito, que é um romance meio new adult, que é A Mulher Que Nunca Aprendeu a Amar. Eu não sei se esse livro um dia vai chegar a ser publicado, eu não sei se um dia eu vou pegar esse livro pra reescrever, enfim. Ele tá lá, guardadinho, paradinho. Um dia eu talvez volte nessa história, mas é um romance sobre uma mulher que acaba perdendo várias pessoas ao decorrer da vida dela, e ela acha que ela nunca aprendeu a amar. Enfim, é um livro sobre perdas e quem sabe um dia, né? Editora, fica a dica aí, né? A Bells Dutt perguntou qual queria ver minhas tatuas e saber as histórias delas. Eu tenho duas tatuagens, gente. Essa aqui, as duas foram feitas pelo meu primo. Essa tatuagem é da Divina Comédia. Aqui tá escrito em italiano, o amor que move o sol e as estrelas, que é a frase que Dante fala quando vê Deus, né? O que Deus significa. Eu sou muito religiosa e eu acredito muito nessa força desse universo e eu acho que por isso que eu também me identifico tanto com Dante e o sol e as estrelas, no caso, que culminam com essa frase. E é algo que eu gosto muito, eu gosto muito de universos. Deus do céu. Estrelas, eu tenho uma história muito importante com estrelas, assim. Um dia, quem sabe, eu conto pra vocês. E aqui eu tenho a minha frase preferida do Clube da Luta, que é Start a fight for We Were Alive, né? Comece uma luta, prove que você está vivo, que é a minha filosofia de vida. Eu quero fazer mais, sim. Nem sabe um dia. O Gabriel perguntou se eu tivesse de escolher apenas um autor pra escrever uma história só pra mim antes de eu morrer. Qual autor seria? Lembrando que esse seria o último livro da minha vida. Seria Chuck, ele sabendo que esse seria o último livro que eu iria ler. Se você pudesse congelar uma cena de um livro pra sempre, de tão incrível que você achou, qual é e de qual livro seria? Eu acho que seria o momento em que Dante vê Deus e fala, porque o final da Dina Comédia pra mim ele é maravilhoso, é uma parte muito importante pra mim. Inclusive, tatuei ela no braço, né? Tá ali, registrado pra sempre. Em mim. A Lizzy perguntou se o Sandman já destruiu algum livro meu. Não, ele nunca destruiu nenhum livro meu, mas qualquer coisa dele ele destrói. Ele é muito ciumento? Sim, ele não deixa nem minha mãe me abraçar. Eu vou ter que chamar aquele, sabe, tem aquele programa dos gatos diabólicos, demoníacos, sei lá, eu vou ter que chamar aquele pro Sandman, porque ele é bem ciumento. Você já pensou em deixar o Booktube e fazer vídeos com outros temas? Se sim, quais? Já? Música principalmente, porque é um tema que eu gosto muito. E acho que é só, fazer o que maquiagem eu não sei, fazer outras coisas eu não sei. Então eu me sinto vontade de ir falando sobre essas duas coisas. Mas eu juntei essas duas coisas no pause e aqui estamos nós. Também teria vontade de fazer um canal em italiano, ou falando sobre Itália, mas aí eu já faço aqui também, então não tem necessidade de fazer outro canal. Underline NXLDV perguntou qual seria seu livro perfeito, tipo, juntar as partes. Eu acho que o meu livro perfeito já existe e é Divina Comédia, gente, eu amo. Então, quais as séries e filmes do momento? O último filme que eu assisti foi Stoker, com os meus amigos. Eu achei mais ou menos, não foi aquela coisa tipo, nossa, que filme, não. Mas é legal, é bonito visualmente. E de série, eu terminei Outlander e comecei A Louva a Deus e The Sinner, que vocês pediram, resenha. E também tô vendo Deus Americano, só que eu não me empolguei, então eu acho que vou abandonar, desculpa. E eu comecei a ver um anime que se chama Nine One Days, que é 91 dias, sobre a máfia. Se eu gostar, eu venho aqui e comento com vocês. Gente, eu não vou conseguir responder tudo, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas eu vou fazer outro vídeo respondendo outras perguntas que vocês fizeram, sai semana que vem, beleza? Então volto aqui pra conferir o resto das perguntas que eu quero responder sim, todo mundo. Então, um beijo grande pra vocês e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que esse ano tem muita coisa boa pra vir por aqui. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho